Enquanto muitos aprendem a arte da tecnologia e programação, outros aprendem a moldar as coisas que a natureza dá. E não, não estou falando de vender miçanga na praia. Tirar a arte da pedra, madeira, terra e do metal é o que a escola de ofícios tradicionais de Mariana propõe aos seus alunos. A cidade de Mariana é conhecida mundialmente por seu centro histórico abarrotado de monumentos antiquíssimos que remontam à época em que foi a primeira cidade de Minas Gerais. Coisa da época de 1700 pra lá, mas hoje, em 2023, tem gente aprendendo a construir casas com a tecnologia que era usada nos séculos 17 e 18. Nessa escola tem aula de cantaria, que pra quem não sabe é a arte de moldar pedras em formatos diversos, a mesma técnica usada por Aleijadinho em suas obras de pedra sabão. Tem gente aprendendo a fazer tinta e construir casa com os elementos que a natureza dá pra gente. Usar a madeira não só pra construir, mas também pra fazer arte. E a forjaria, coisa que eu só tinha visto em filme medieval, nessa escola também é possível aprender. Aliar os antigos ofícios da humanidade com a consciência de preservação ambiental e melhores condições de trabalho que temos nos tempos modernos é o que há, né não? Essa escola se mostra importante não apenas pras pessoas aprenderem a fazer novos monumentos, mas também pra aprender a conservar e restaurar o patrimônio histórico nacional. A Escola de Ofícios Tradicionais de Mariana é uma realização do Instituto Pedra, com patrocínio do Instituto Cultural Vale e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social, o BNDES, e apoio da Prefeitura de Mariana.